Olá, aqui é a chefe Fabiane Piazza e mais um programa inovador e recheado de boas receitas. Pessoal, feliz ano novo, feliz 2020! Eu quero desejar para vocês muita paz, muita saúde, muita prosperidade nos lares de vocês. E nós vamos estar aqui todos os sábados e domingo, meio dia e meio, na TV Tati, com receitas inovadoras, fáceis e práticas. Fiquem comigo, certo? E a receitinha de hoje é um bolo sem glúten e sem lactose. Isso mesmo, prático e facinho de fazer. Eu espero que vocês gostem. Então, vamos falar de um matemática. Uma torta, um bolo de banana sem glúten e sem lactose. Vamos lá? A gente vai precisar de uma colher de café de CMC, uma colher de sobremesa de manteiga zero lactose, tá? Vocês podem usar uma manteiga comum se vocês não quiserem fazer sem lactose. Uma colher de sopa de pó royal, 170 ml de óleo, eu vou usar 200 ml de água, tá? Duas xícaras de açúcar, duas xícaras de farinha de arroz, eu tenho quatro ovos, banana que baixa seu gosto, né? Eu tenho amêndoas em lâminas também que baixa o seu gosto e tenho gotas de chocolate também pra gente poder estar trabalhando nesse bolo de banana, que ele fica maravilhoso. Gente, Fabiane, mas e aí? Nós vamos falar de cozinha inclusiva. Por que o açúcar? Eu uso sempre açúcar demerara. Quem me acompanha nas minhas receitas vai perceber isso. Eu não uso adoçante, tá? Se usasse adoçante seria o estévia, que é o melhor que a gente tem. Então, o açúcar demerara, ele passa por menos processos. Então, ele é o açúcar mais saudável que tem. Ou vocês usem açúcar demerara, ou vocês usem açúcar mascavo, tá? Ou vocês usem mel. Bom, gente, isto é saudável. Esses três tipos de açúcar que eu falei pra você. E agora, em janeiro, nós vamos estar com esse projeto de alimentação saudável. Então, eu vou estar falando bastante a respeito de margarina, vou estar falando de manteiga, eu vou estar falando pra vocês de açúcar, tá bom? Eu vou estar falando pra vocês de leite. Cada programa eu falo de alguma coisa diferenciada conforme a gente estiver utilizando. O que nós vamos fazer? Nós vamos colocar todos esses ingredientes no liquidificador. e aí nós vamos bater. Vamos comigo pra este processo? Música 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 Gente, então eu tenho aqui que eu bati, como vocês acompanharam aí, uma massa base, tá? Sem glúten e sem lactose, sem glúten e sem lactose. O que a gente pode? A gente tem, ó, inúmeras forminhas, vários tamanhos, vários modelos. Eu trouxe essas aqui pra vocês hoje. Lembrando que é muito importante, caso vocês venham a vender, tá? Pra em casa, pra usar também é melhor. A logo é necessário sempre, gente. A logo de vocês, a etiqueta. É fundamental, tá? Pra que as pessoas saibam quem fez, aonde encomendar. Então vamos fazer algumas modelagens diferentes aqui, de forminhas. E a gente vai usar banana, a gente vai usar canela, e a gente vai usar açúcar, e a gente vai usar gotinhas de chocolate e amêndoas. Vamos lá? Então vamos começar colocando a massa na forma. E várias maneiras da gente estar fazendo, tá? Você pode assar só esse bolo aqui branco também. Sem nada, sem nenhum ingrediente. Mas eu amo colocar esta banana. E tudo que vai banana precisa de canela, né? Então, vamos lá. Pessoal, então vamos lá. Primeiramente, eu vou começar com banana. Bom, banana a gente vai fazer banana com chocolate, banana com amêndoas, tá? Esse pequenininho aqui, a gente vai deixar um bolo branquinho, sem colocar nada nele. Pra vocês verem a massa. Nesse primeiro, eu vou picar bananas aqui dentro, ó. Então, aí a gente picou banana, eu vou só picar açúcar, tá? Um pouquinho, que dá um efeito, um saborzinho todo especial. E vou jogar um pouquinho de canela. Estamos aqui. Agora a gente vai fazer outro também. Vamos com banana nesse pequeno aqui. Ó, nesse pequeno a gente vai fazer banana. E amêndoas. Importante vocês distribuírem pela forma toda, tá? Pra ficar banana em tudo. Então, aqui a gente tem banana. E nós vamos colocar... Amêndoas, ó. Em lâminas. Em lâminas. E lógico que nós vamos salpicar açúcar. Porque banana vai pedir esse açúcar aqui em cima, tá? Como a gente tem as amêndoas, eu não vou colocar canela. Então, a gente tem aqui mais um. Agora, neste daqui, nós vamos fazer todo um trabalho. Maravilhoso. Olha que show e que espetáculo esse daqui. Esse daqui eu vou primeiro salpicar umas gotinhas de chocolate, tá? Esse chocolate é um chocolate amargo. Totalmente amargo. Então, eu vou pôr ele aqui. É importante que tenha bastante chocolate, bastante banana, bastante tudo, tá? E agora, eu tenho um cortador. Se vocês não tiverem esse cortador em casa, pode cortar com a faca mesmo, tá? Ó. E a gente vai colocar essa banana. Decoradinha. Em cima do bolo. Ó. Uma a uma. Fazendo leves camadinhas com a banana. Então, pessoal, ó. Quem imagina que aí dentro tem chocolate? Ninguém, né? Na hora de cortar, ó. Sempre. Vamos finalizar a banana, né? Açúcar. Salpicando o açúcar. E vamos salpicar a canela. Então, a gente tem banana com canela, banana com amêndoas, banana com chocolate. E esse daqui, somente gotas de chocolate, tá? Eu vou quebrar bem elas, porque as minhas gotas não estão gotas. Elas estão gotas grandes, tá? Pra gente ter... E depois eu vou cortar todos os bolos pra vocês verem. Como é que eles ficam por dentro. Outra coisa, eles ficam macios, ficam saborosos. Gente, ano começando. Primeiro de janeiro. E a gente aqui, com uma alimentação totalmente saudável. Tá? Então, a gente vai levar isso aqui pro nosso forno. Que já tá pré-aquecido a 180 graus. E a gente vai esperar de 30 a 40 minutinhos. Vai depender do seu forno. Certo? Vamos lá? Olá, pessoal. 2022 chegou com muita saúde, muita perspectiva. E janeiro, nós temos uma grande surpresa pra vocês. Logo, lógico, né? Um presente maravilhoso. O programa de janeiro vai estar inteirinho saudável. Isso mesmo. Nós vamos falar de vida saudável e alimentação saudável. E sabe quem vai estar com a gente aqui o mês todinho? A doutora Marcela. Ela já vai se apresentar pra vocês e ela vai falar de vida saudável. Alimentação saudável a gente vai estar fazendo bem fácil e bem prática. Doutora Marcela, se apresente pra gente um pouquinho. Olá, Fá. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. E, na realidade, olá, pessoal. Sou Marcela Bueno, tenho uma clínica de emagrecimento em Sertãozinho. Trabalhamos com o método Afínice, de emagrecimento de hábitos e comportamentos saudáveis. E tudo que puder ajudar vocês aqui, estarei ajudando com dicas, hábitos e alimentações saudáveis. Gente, não existe milagre, certo? Pra emagrecer, não é verdade? Exatamente. Existe força de vontade. Janeiro, então vamos ter força de vontade. A doutora Marcela vai explicar pra gente um pouquinho como é que funciona a clínica. Porque assim, gente, remédio não funciona. Você fica viciada, não é isso? Exatamente. Quando você toma medicamentos pra emagrecer e quando você para, cria aquele efeito sanfona. Exatamente. Tá, me explica um pouquinho como que é o projeto do Afínice. Então, Fá, esse projeto, na realidade, nós atuamos totalmente sem remédio, com vitaminas, florais e acupuntura. Dentro desse projeto, nós temos uma equipe, um monitoramento de domingo a domingo, em cima ali do nosso cliente. Então, nós temos desde uma equipe multidisciplinar, nutricionista, psicóloga, personal e duas assist coach, que ajudam a gente ali no monitoramento diário deles. Me fala uma coisa, você falou de florais e de, como é que é aquela sementinha lá? A sementinha de mostarda, acupuntura. A acupuntura, explica pra nós o que é acupuntura e explica pro pessoal de casa o que são florais. Floral é um medicamento, é um remédio? Não, não. O floral, gente, ele na realidade é a base de planta, então é um liquidozinho que você vai ingerir ali na língua, você vai aplicar três gotinhas ali e ele ajuda muito na ansiedade, na diminuição da vontade do doce, melhora do sono, então é totalmente saudável. É aquele vidrinho que você tem ali. Isso, faz exatamente esse vidrinho aqui, que a pessoa vai estar ali pingando na própria língua. São três gotinhas, cada vez são quatro vezes ao dia, três gotinhas, cada vez são doze gotinhas no total. E ajuda muito na ansiedade, na melhora do sono, na diminuição do doce, tá bom? E outra coisa que nós temos é a acupuntura, que é a sementinha de mostarda, que a gente aplica seis pontinhos na orelha, pra que ela consiga também ter essa ajuda na ansiedade, na melhora do doce, no sono, entendeu? Essa acupuntura, são furos, são perfurações, vão furar a minha orelha, porque você sabe que eu já vou com medo, né? Isso. E tem pessoas que não sabem. Eu, quando fiz a primeira vez, eu falei, gente, eu não vou fazer isso, porque vão colocar um monte de agulha na minha orelha. Mas não são agulhas. Não são. São apenas pontinhos que a gente cola, por isso sementinha de mostarda, não é agulha. Essa sementinha a gente cola com o micropore, são seis pontinhos que a gente ajuda ali o cliente a relaxar. E depois de três, quatro dias, ele já está sentindo uma melhora muito grande nessa ansiedade. E ajuda muito nesse tratamento do nosso programa. Pessoal, eu vou deixar ela aqui e vou correr e laver o meu forno, senão o meu bolo vai queimar. A gente estava falando de acupuntura e de florais. E me explica, o que mais a Fínice, a clínica doutora Marcela, proporciona para esse emagrecimento saudável? Você falou hidromassagem? Isso, Fá, nós temos também. Então, dentro do programa, nós vamos ter ali essa equipe com cinco profissionais todos os dias, de domingo a domingo, ao lado do nosso paciente, do nosso cliente, monitorando, olhando os pratos. Porque ele posta esse prato e aí o próprio profissional, ele consegue orientar, né? Se, ah, aumenta esse alimento, diminui um pouquinho esse, esse daqui tá bom. E fazendo isso, é onde a gente consegue melhorar a formação de hábitos dele. Porque o programa é como se fosse uma escola, onde você vai ficar ali de 60 a 66 dias no mínimo, para que ele consiga formar esse hábito. Entendeu? Por isso que não existe 30 dias de programa. Porque não deu tempo da gente formar o hábito na cabeça. A gente precisa virar essa chavinha para que esse hábito seja para a vida. Um hábito novo que estamos formando. Então, por isso que a gente precisa desse tempo aí com ele. E lá na clínica, eu já estive na clínica. A gente tem várias salas. Isto. Que você fornece um trabalho de... Toda a parte ali de estética corporal e facial. Dentro do programa Fines, nós temos as massagens ali com aparelhagem. Então, aparelhos principalmente para gordura e flacidez. Drenagem linfática e massagem relaxante nas costas. Tudo isso dentro do programa é incluso. Então, nós temos ali o acompanhamento com os profissionais, o kit e mais as sessões de massagem. Doutora Marcela, me fala uma coisa. Janeiro. Primeiro de janeiro. Uau, que delícia. 2022, o que você deixa para os nossos telespectadores e o pessoal que está assistindo a gente? É tarde para começar? De forma alguma, gente. 2022, começando agora. Eu acho que, assim, temos que ter um pensamento. Qual é aquela sua meta? Aquele seu objetivo? Tenho certeza que agora você vai querer cumprir, não vai? Então, precisamos de uma vida saudável, onde você consiga se sentir mais feliz, mais empoderada, mais satisfeita com você mesmo, mais segura e poderosa. Então, ou seja, eu aconselho que você consiga se cuidar um pouco mais, ter uma vida mais saudável e principalmente se sentir bem com você mesmo. Quem não gostaria de ficar poderosa, não é mesmo? É verdade. Ó, não é só poderosa, não. É poderoso também. Exatamente. Eu sigo a doutora Marcela. Aqui no Rodapé vocês vão ver como eu seguir ela no Instagram. Tem o telefone da clínica. Tudo para vocês entrarem em contato. Mas tem homens também, não é isso? Exatamente. Ótimo que você se atentou para isso. Nós também temos o público masculino. E, aliás, eles são muito, mas muito fiéis ao tratamento quando eles pegam para fazer. Entendeu? E, ali, geralmente, o homem, em 60 dias, ele acaba eliminando em torno de 20 quilos. É um pouco mais que a mulher. A mulher é até 15 quilos em 60 dias, mas o homem já chega nos 20. Nossa, que evolução mais rápida, né? O organismo. É diferente. É, tem a história ali dos hormônios e tudo mais. É onde acaba facilitando para eles. E as mulheres ficam um pouquinho... Tá. Então, se eu ligar lá na clínica agora e marcar uma entrevista, quem me atende? Com certeza. Primeiramente, você vai passar com a Isabela, que é a nossa comercial, e ela entrará em contato com você para agendar essa consulta com a Kelly. A partir de então, vamos conversar um pouquinho, eu com você, conhecendo um pouquinho mais da sua vida, da tua história, do teu estilo de vida. E, a partir de então, te ajudar nessa nova e linda transformação. Tá. E eu estou vendo um monte de garrafinha, de térmica, de copo. Estou aqui já perguntando. A pessoa chega lá e ela vai ter que comprar tudo isso? Não, não. Isso já faz parte do programa. Então, ela chega. No primeiro dia de consulta, tem uma bimpedância, que é onde temos ali massa magra, massa gorda, gordura visceral. Ela leva esse exame de bimpedância embora. E, quando ela fez a consulta e, realmente, ela está no momento dela para poder fazer o programa, aí tem esses kits. Então, nós temos o Afinice e o Modélice. Qual que é a diferença, Fá? É, isso que eu ia perguntar agora. O Afinice, ele é o kit onde existem ali os florais, acupunturas, vitaminas, mas não são remédios. São vitaminas para ajudar ali na parte de disposição, energia, cabelo, unha, entendeu? E, dentro do programa, ele leva esse kit, que dá para os 60 dias o próprio kit, tá bom? Vamos supor que ele vai fazer o programa de 4 meses, que é o de 120 dias. Então, ele tem direito a dois kits desse. É para o programa completo. E, ali, o Modélice, gente, já é, por exemplo, a pessoa terminou o Afinice e já está ali somente com uma gordurinha a mais sobrando. Não é mais o problema de emagrecimento. Aí, a gente já entra com o Modélice, que é toda uma estética diferenciada. É um tratamento de ultra performance. De uma... Para manter. Para manter. Exatamente aquele peso que eliminou e eliminar gordurinha, flacidez. Lembrando, Fá, muito importante também, que o Modélice não é somente para quem terminou o Afinice. Mas, por exemplo, pessoas que têm um EMC de 27, 28, até no máximo 29, que somente ali se preocupam com aquela gordurinha. Não é mais o problema emagrecimento. Sim, só que é mais. Exatamente. Aí é onde a gente cuida com o Modélice. Com o Modélice. E para esse início de ano, então, também poderoso, né? Tem verãozão aqui, esse sol. Doutora Marcela, me explica uma outra coisa. Eu fiz tudo isso aí, então, remédio eu não vou tomar. De forma alguma. Mesmo porque é o que você falou no início, o efeito sanfone. A gente não quer de forma alguma isso. A gente precisa que a pessoa tenha uma vida saudável. Onde ela consiga comer ali de três em três horas. Onde ela consiga fazer um exercício físico, lembrando que nós temos o personal também, que ajuda na parte do exercício físico dentro do programa. Temos uma psicóloga que vai ajudar com a parte emocional. E remédio, jamais, gente. Por quê? Remédio é aquela história. Às vezes dá certo, dá. Tomou um tempo, daqui a pouco você parou de tomar, volta a engordar, não é mesmo, Fá? Exatamente. Bom, pessoal, então, essa é a diquinha que a gente deixa agora, nesse ano, que está se iniciando. E eu vou me despedindo daqui de vocês, que eu vou lá, correndo para ver o meu bolo. E vou pedir para a doutora Marcela deixar o tchauzinho dela, mas ela vai voltar nos próximos programas. E deixar uma mensagem para a gente aí de feliz ano novo. Ai, que delícia, gente. Bom, primeiramente, agradeço de coração esse convite. Fiquei muito feliz. E, na realidade, o que eu desejo para cada um de vocês, né, nesse 2022? Que seja uma vida mais saudável, uma vida com hábitos saudáveis, com comportamentos. Que você consiga adquirir ali e chegar ao seu grande objetivo. E, assim, gente, nunca é tarde. É muito possível a gente conseguir. Basta você querer, você acreditar em você e dar o primeiro passo. Porque, assim, olha quanto tempo, de repente, a pessoa fala, Poxa, eu venho aqui, tem tanto tempo que eu já fiz, não consigo, não consigo, não consigo. Será? Se você acreditar mesmo em você, com certeza você vai conseguir. E a gente está aqui à disposição para poder te ajudar a ter um 2022 maravilhoso. Eu espero que vocês gostem. E vocês corram lá e procurem pela doutora Marcela Boe. E os nossos 35 minutos, 40 minutinhos passaram. E nós vamos ver como é que está essa delícia aqui. Assadíssima! Tirando do forno. Olha lá. Vamos, vamos, vamos. Olha. Esse aqui é o banana com canela. Banana com lascas de amêndoas. Olha aqui. Olha. Gente, o cheiro está maravilhoso. E os meus passarinhos cantanos também, né? Vocês gostaram, né? Então, vamos lá. Ó, essa aqui são as nossas receitas, então. Eu vou colocar aqui na bandeja. Eles estão mega quentes. E a gente vai deixar esfriar um pouquinho aqui, para a gente estar colocando na bandeja e mostrando para vocês que delícia. Mas eu não estou aguentando esperar. Já estou querendo partir logo. Vamos pegar esse pequenininho de amêndoas? Ó, como que é fácil. Por isso que eu falei para vocês que essas embalagens, mesmo para casa, ó, é facinho. Peguei. Olha aqui. Vamos partir? Vamos partir essa delícia de bolo. pessoal, 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 pessoal. Olha, isso que eu queria mostrar para vocês, como eles ficam fofinhos por dentro. A massa fica muito leve. Está pelando, está quente, mas está maravilhoso. Então, aqui estão as nossas receitinhas. Essa aqui é uma massa básica, sem glúten e sem lactose. Vocês viram que eu dei uma incrementadinha. E vocês podem incrementar do jeito que vocês quiserem aí na sua casa. Certo? A gente, então, já começa um novo ano, com novas perspectivas, novos rumos. E é a hora de você começar agora. Não deixe para depois o que você pode fazer hoje. Corre lá e vamos fazer essas delícias. Não esquecendo da etiquetinha do logo para você vender. Certo? Eu espero vocês em mais um programa. Não esquecendo da etiquetinha do logo para você vender. Eu não poderia deixar de falar de Marli Danelon. Ela faz doces e bolos, mas os doces personalizados dela são perfeitos, como vocês podem ver aqui. Dá uma olhada que charme para a nossa mesa de ano novo. E como a gente já está no ano novo, você pode encomendar para qualquer ocasião, qualquer tema. Ela desenvolve tudo isso para você. Você vai ficar apaixonado pelo trabalho dela. Eu espero que vocês gostem. Dá uma olhadinha lá no Instagram dela, que vocês vão se apaixonar. Essas são as geleias da Casa e Amor. Além de uma história linda de recomeço, as geleias são maravilhosas. Ela fez uma edição especial de final de ano que está simplesmente ímpar. O sabor está muito, mas muito perfeito. Eu experimentei, por exemplo, de duas maneiras. Eu comi as geleias só com a torrada e eu coloquei a minha geleia de morango, manjericão, maracujá, com carne de porco. Isso mesmo. Experimente essas geleias do jeito que vocês quiserem, mas experimentem também em cima da carne. Ela simplesmente fica divina e vocês vão se apaixonar pelo sabor que dá em cada requinte, em cada carne. E eu não poderia te falar hoje da pipoca e balão. Isso mesmo, pipoca e balão. Eles fazem pipocas gourmet maravilhosas e também fazem arranjos de mesa de balão e de chão também. Lembrando que ela também faz lembranças com as pipocas juntamente com o balão. Vocês vão se apaixonar. Vale a pena vocês experimentarem. Ela está muito deliciosa. Claro, né? Eu já comi a minha. Eu espero que vocês gostem. Pessoal, dá uma olhada nessa mesa posta, nesses guardanapos e nesse suporte de guardanapo. O material é de primeira qualidade, de primeira linha. Está maravilhoso. Nessa ocasião, nós estamos utilizando para ano novo, mas ela tem todas as cores e ela tem também a cor que você precisa para a sua casa. Aquela mesa que você gosta, com jeitinho, com a sua cara, com a sua cor. Corre lá no Instagram dela que vai valer a pena. Abre a aportar a gunsinha. Abre a aportar o argen da câmera. Abre a aportar o arreg. Abre a aportar o arreg., Abre a aportar a direita.